Se os personagens estão magros, com os cosmos todos errados, não tá conseguindo passar o seu astral, ou não aguenta mais ver essa mochila de cosmos lotada, eu posso te ajudar. Mande um e-mail pra laocontato3, arroba gmail.com, e faça o seu orçamento. Pessoal, hoje eu quero trazer pra vocês uma composição dos meus sonhos. Na semana passada aí, saiu aquele combinho no canal de Albafica, com o Lune, e esses dias, eu tava assistindo o Let It Go, e aí eu, cara, E se eu meter uma comp full gelada? Só pra testar, e gente... Ai, cara, então, montei essa aberração da natureza aqui, né, cara? Yoga Pog, pra puxar os ataques tanto pro camus, pra conseguir gerar mais stacks de gelo, e consequentemente o camus conseguir congelar garantido, mas tanto também que eu precisar puxar pro esquife do camus, pra gente conseguir causar mais dano no inimigo. Aí, eu fiz uma ciência no Yoga, que é simplesmente colocar ele full dano, já que a passiva aqui tá no nível 3, e com elfo de sangue. E aí você pode me perguntar, Alba, peraí, 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 peraí. Que que é isso, cara? Como vocês sabem, ou não, quando o Yoga Divino, ele tá em campo, e você controla algum personagem, né, com algum outro controle, o Yoga, ele causa um dano passivo naquele personagem que tá controlado. Por isso, né, a full perfuração aqui. E consequentemente também, se eu colocar todo mundo no gelo, o Yoga, ele vai causando dano 1 por 1, e quebrando a defesa de 1 por 1. Mas na pior das hipóteses, se eu congelar, sei lá, 2, 3, ele vai quebrar a defesa dos 3. O Yoga, tanto no ataque básico, quanto na habilidade de controle, ele consegue aplicar geladura no inimigo. Lá, o que que é essa geladura? O personagem com geladura, depois que ele age, ou não, né, porque ele vai tá, né, picolé no revida, acaba que ele fica tomando, né, vários hits. E com isso, com esses vários hits, eu vou quebrar a defesa daquele personagem. Então a gente vai quebrar a defesa infinita. Há uns meses atrás, eu trouxe pra vocês o Ice... Uns meses não, acho que um mês atrás, mais ou menos, eu trouxe o Ice Boys pra vocês das antigas, fazendo essa estratégia aqui com o Yoga Divino, e cara, funcionou. Eu congelei todo mundo, botei o cisnei negro, e aí o Yoga foi pá, pá, pá. E o cara que tava com geladura, fazia tá, 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 entendeu? Deu quebrando a defesa do cara, tá, 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 é muito absurdo. Só que eu tô num dilema, pessoal. Que simplesmente, eu refinei ao máximo esse Camus aqui, e ele pegou 103% de acerto. 103 em cima aqui de 60, ou seja, vamos botar 100%. 100% de 60 é 60. Então vamos botar 62. 62 mais 60, 122% de acerto aqui. Em cima de um cara que tem 60, a gente tá com 62% de chance de aplicar o gelo dourado no cara. Se o cara tem uma Saori em campo, essa chance aí cai mais ainda. Então eu tô nesse dilema de quero dar dano ou quero congelar o time inteiro e deixar o dano na mão, entre aspas, do Yoga. Então eu tô pensando que é aquilo, pessoal. O Skiff, ele absorve todo o dano que você causa nele, né? E depois, quando chega no turno do Camus, ele sai do Skiff causando aquele dano em área, né? Obviamente, ele tem um teto, né? De limite a absorver, mas, cara, é um dano absurdo. Se, obviamente, a gente combar com o Pog. Só que a veia mais forte do Camus Divino, de fato, é o controle. Então eu tô nesse dilema. Será que é mais interessante deixar, transformar todo mundo em picolé ou causar dano? Mesmo que eu não tenha tomado dano no Skiff. Então tá sendo meio complicado. Eu vou fazer uma aqui com o Mundo Inferior, com vocês, e eu vou fazer outra lutinha também com o Cosmos de acerto. Provavelmente eu vou colocar aqui algum que dá resistência, com acerto de status. Cosmos que a gente já conhece, que tem 10% aqui de PV. E vamos ver como é que vai rolar. Então vamos dar ban em Artemis, Pandora Comandante e Aldeba. Aldeba, principalmente, porque o Aldeba, ele vai acabar tirando ali, né? Do Skiff. Do Skiff não, vai tirar a alma do Camus. E aí... Muito, entendeu? E ele não baniu. Meu Deus, que delícia, cara. Vamos embora de novo, então. Veja o que eu posso usar ali no lugar do Looney. Aí a gente... Ah, e ele tem Camus Divino também. O que? O que? Tu não... Não, você não tá fazendo isso contra o seu pai. Você tá querendo jogar de saga contra... Não. Não, 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 não. O que é isso? Ainda meter um céu e terra vai dar dano adicional nesses três aqui. No resto vai curar. Meu amigo... Ah, não, mas tá full buff, né? Tem aquela também. Como assim, cara? Vai usar essa panela de pressão na cabeça e você é melhor deixar só o cabelão voando, entendeu? Aquela skinzinha nova do saga tá... Tá maneira, cara. Tá inte... Que isso, cara? O que que você vê? Cara, aí... Tem um yoga... Pelo menos com essa estratégia aqui mais lento. Funcionou muito. Pera aí, deixa eu ver. Vai jogar... É, não vai adiantar nada. Me... Me... Aquele saga ali... Eu acho que provavelmente vai dar aquela boa e velha sumida, né? Vai meter o sumidão agora. Ai, ai... É uma pena que não pegou stack em todo mundo, mas... Vamos lá, deu um tapinha lá, né? Olha o daninho, que delícia. Caraca, moleque. Vamos lá, então. E vamos ver se dá pra meter todo mundo no... Fica frio aí, cara! Nossa, velho! Meu Deus! É uma pena que o yoga não vai conseguir fazer a boa que eu queria ver, né? E tal. Mas, olha, ele tá conseguindo causar o dano de geladura, pelo menos, né? Não que ele esteja conseguindo causar, mas... Ele tá causando de fato, entendeu? Pô, ele não... Ah, ele não tirou o Lune, não? Nossa, a combi do cara tá toda tosca, mané. Ele esqueceu, sei lá, esqueceu da fada? Não, mas ele tirou, né? Tirou o... Tirou ali. Então, se ele tira... Nossa, que... Que combi horrível, meu amigo! Nossa, velho! Vamos ver se a gente consegue causar um daninho ali. Nem tem necessidade, na real, né? Eu acho que o ideal aqui... Não, mas se ele conseguir fazer o combo uma vez ali, acabou o joguinho, papai. Deixa eu ver aqui. Livro. É, eu tô com perfuração mesmo, então... 40... É, beleza, 47. Vai ter uma galerinha ali tomando o dano do... Cara, olha isso! O Yoga tá dentro do triângulo, zaralhando a comp do cara toda, bro. Que coisa maravilhosa, sério. Não tem como. Que coisa linda. Eu espero conseguir colocar todo mundo no gelo agora, né? Menos o Looney, claro, né? Porque não tem como. Nossa... Cara, se o Yoga não tivesse... Gente, se o Yoga não tivesse dentro do triângulo... Meu amigo, meu amigo, meu amigo! O time inteiro dele tinha sumido, cara. Nossa Senhora! Cara, nem tá clicando, Miley. Que que é isso? Meu Deus! Fica frio aí, cara! Fica frio! Pelo amor de Deus! Que é um casaco! O cara nem clicou aqui... Cara, eu tô com muita pena desse moleque, cara. Sério? O personagem aqui deu dano. Que coisa maravilhosa, Miley. Que luta linda, Miley. Não tem como, cara. Olha isso. Ah, ele vai vir de gelinho também, meu amigo. Aí você não... Cara, vai vir de gelo não, meu amigo. Ainda vai meter um loony ainda só pra me atrapalhar, cara. Ai, meus amigos. Eu espero que o meu camus esteja mais rápido. Porque como a gente tá numa conta free to play agora... Acaba que não é tão fácil assim, entende? É, vou meter um loony. O problema é que não vai ter energia, né? Vai acabar congelando. Lança dois ali só também. É, mas não tem muita necessidade de eu congelar na primeira rodada se eu não quiser. Entende? O yoga aqui, ele tá mais pra poder espalhar, né? Os est... Ai, vai vir de sangramento. Ai, cara. Ai, cara. Tá. Tudo bem, então. O que que eu posso fazer aqui? Tá. Aqui a intenção mesmo vai ser tentar congelar o máximo possível. O único problema é que eu não sei se o chunzinho, ele limpa esse stack. Eu acho que não, mas... Sei lá, né? Vai que. A gente vai colocar a geladura ali, vai quebrar. É, eu acho que pode dar certo, hein, gente. Sei lá. Eu acho que pode ser interessante, cara. Beleza. Posso... Se ele não congelar... Tá. Vamos congelar ali, né? Que ninguém merece. Ou eu boto foguinho em área agora? Não, não. Melhor não. Melhor não. Vamos ficar tranquilos. Só pra não deixar o doco dele fazer agora, pelo menos nesse momento, né? Então, show. Já tem uns stackzinhos ali. Tranquilo. Beleza. A galera vai tomar bastante stack de... Ó, olha ali a defesinha do yoga. Que ele quebrou com um elfo de... Um elfo. Olha que maneiro. Então, show. Já congelamos ali o yoga, ó. Tranquilo. Deixa eu chegar aqui. Deixa eu ver. Um ali em cada. Vambora. 140%, hein, meu amigo. Para de ser burro. Nossa, velho. Meu Deus, cara. Que que é isso? Vaneiro, maneiro. Estou gostando. E olha isso, gente. Os caras saem e já congelam por causa do yoga também, entendeu? Meu Deus do céu. Que que é isso? Meu Deus. Olha só, meu amigo burro. Aí você me complica, cara. Acabou com a minha felicidade. Idiota, cara. Ai, deixa eu ver quanto que ele estava de resistência ali. Pô, menos 3.2. Né, mas tem a da Saori também. Aí é meio, né? Ah, beleza. O bom é que a Saori não tira a cruz do cisne, né? Então, por menos mal. E se eu não tivesse tentado congelar, eu podia usar... Ah, não podia não, na real. Vamos ver. Será que dá uma congelada legal em todo mundo agora? É, o acerto aqui tá osso também, hein? Olha o daninho do yoga, meus amigos. Se liga no dano desta criança. Meu Deus. Ah, meu amigo. Como assim? Cara. Cara, é fogo em área, é tudo. Olha o dano deste yoga, meu Deus. Nossa, velho. Será que a gente consegue finalizar aquela... Acho que... 46? Tá com 90 mil? Ah, é, né? Porque eu tô puxando com a Persephone. Pô, tô esquecendo. Nossa. Vamos lá. Esse sangramento ali também do Albásica tá... Tá complicado, cara. Mas tranquilo. Cara, eu podia ter bufado o yoga também. Pra quando a gente... É... Fosse quebrar a defesa, igual a gente tá fazendo ali agora. A gente pudesse também colocar vários stacks de fogo. Que eu acho que deve fazer, né? Olha isso, gente. Os caras se congelam... Sabe? No sol, mano. Não faz nem sentido isso, mas... Caraca, brother. Como assim? Meu Deus. Olha o daninho do yoga, gente. Se liga. Vral. Vral. Ai, o cara nem tá clicando, meu amigo. O único problema é o... É o sangramento, né? Sangramento em si é... Né? Meio complicadinho. Mas tirando isso... Nossa, velho. Aqui eu sei que não congela, né? O... Deixa eu até ver qual é a chance aqui no básico. Pô, 30%. Aqui a gente... Aqui a gente aplica, né? O... A geladura. Entendeu? Só pra gente conseguir... Quebrar a defesa lá depois. Beleza. Vambora. É, tá dando um daninho bacana, né? Show. E tipo assim, o time dele tá muito papel. Vamos ver quanto de dano que vai tomar ali por conta da geladura do yoga. Ó. Olha isso, meus amigos. Meu Deus do céu, cara. Que que é isso? Nossa, velho. Eu quero começar a finalizar logo o time. Porque essa Saori aí tá chata demais. Nossa, gente. Que que é isso? Vamos ver o daninho do yoga. Vambora, yoga! Vamos nessa, cara. Congela todo mundo, burro. Vai, 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 vai. Ó. Tu deixa o cara papel. E logo após isso, o cara não... O cara não consegue fazer nada, entendeu? Meu Deus. Eu acho que não tem muita necessidade de eu colocar a geladura lá de novo. Então, ele aplica na skill de dano? Vamos ver. Eu acho... Não, é. Não aplica, não. Só aplica na outra mesmo, então. Show. Nossa. Meu Deus. Ai, xinantoni, ha. Caraca, meus amigos. Como assim, cara? Que comp de doente, cara. Nossa, velho. Olha isso. Meu Deus. Olha o dano que esse... Ah, o yoga vai cair, ó. Ah, não. A Perceba me segurou. Tá tranquilo. Meu amigo, era pra botar no abafo, mas tudo bem. Cara, só que é aquilo, né, gente? Tem um pequeno problema. Tem que começar a causar dano. Como eu tô com... Ai, meu amigo, cara. Será que eu tenho alguma figurinha de gelo só pra ver o negócio? Meus amigos, sinceramente, cara. Isso aqui era o meu sonho de consumo. Deixa eu voltar aqui na luta só pra gente ver o dano do yoga rapidinho. Porque... Nossa, velho. Que coisa maravilhosa. Na moral. Camus, 800 mil. O yoga deu dano equiparado ao camus, cara. Fica frio aí, meu amigo. É simples. Olha que coisa maravilhosa, gente. Muito obrigado, tá? A todos vocês que acompanharam aqui até o final. E não esquece de dar uma olhada na nossa live aí. Que acontece todo dia às sete horinhas de nadar à noite. Tranquilo, gente? Então, muito obrigado aí mais uma vez. Valeu. Tamo junto e fui.